Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 21 a 29 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor não foi em teu nome que profetizamos Não foi em teu nome que expulsamos demônios Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres Então eu lhes direi publicamente jamais os conheci Afastai-vos de mim vós que praticais o mal Portanto quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu e a sua ruína foi completa Quando Jesus acabou de dizer essas palavras As multidões ficaram admiradas com seu ensinamento De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os mestres da lei Querido irmão, querida irmã Hoje nós temos a graça de ouvir essa palavra do Evangelho É a conclusão do Sermão da Montanha Tudo aquilo que ouvimos e meditamos nas últimas semanas Agora chega um ponto alto e importante No qual o Senhor alerta para ouvirmos essas palavras E as transformarmos em prática de nossa vida A grande construção de nossa existência Uma tarefa extremamente exigente Com que material, com que alicerces Nós construímos a casa de nossa vida Com seriedade, com dignidade Quando uma casa começa a rachar Você começa também a perguntar O que acontece com aquela base Com o alicerce que foi colocado A edificação de nossa vida Mostra a sua firmeza A sua consistência pouco a pouco Eu fico admirado quando encontro E tantas vezes acompanhei Pessoas no final de sua vida aqui nessa terra Anciãos e anciãs Pessoas que de verdade Edificaram a sua existência E mesmo quando seus descendentes Seus familiares Nem sempre colocam em prática Aquilo que essas pessoas ensinaram Mas é impressionante Como fica aquele rastro de luz Porque essas pessoas foram fiéis a Deus E a sua vida efetivamente se tornou Exemplo e sinal para muitas pessoas Que todos nós percorramos um caminho semelhante É a palavra de vida eterna O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti